O Superior Tribunal de Justiça decidiu que em caso de dissolução parcial de sociedade empresarial, o valor da causa deve ser equivalente ao capital social correspondente à participação do sócio que pretende se afastar do grupo. Vamos entender os detalhes com o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Érica. Boa tarde para você. Este é o caso de um grupo que se juntou e criou duas empresas. Mais tarde, houve o afastamento de uma das sócias e o caso foi parar na Justiça. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso com o advogado empresarial, Everson Mendes. Everson, eu começo perguntando para você, nessa situação, como é feito a divisão desses bens? Como é feito o pagamento desses valores da empresa? Boa tarde. Boa tarde. É necessário fazer um balanço patrimonial especial para se apurar qual é a participação do sócio no patrimônio e no capital social. E de acordo com essa participação, há a divisão do que corresponderia ao sócio no caso da dissolução da sociedade parcialmente. Agora, no caso da pessoa que fica, de quem fica na empresa, ela tem direito de receber um valor maior, digamos assim, já que ela tem despesas, tem impostos? É, tem que saber, igual, nesse balanço, quais são as dívidas pendentes da empresa a futuro. Por exemplo, questões trabalhistas, questões fiscais e questões com fornecedores. Porque esses valores deverão permanecer na empresa para poder saudar possíveis compromissos futuros e o sócio que sai só receberá aquele que tem direito a partir desses valores que ficam relacionados às dívidas. E esses valores que são discutidos, isso necessariamente tem que se constituir um advogado para fazer isso ou não necessariamente? É necessário que se constitua um advogado na área empresarial e um contador também para que possa se fazer um balanço especial previsto no Código Civil. Isso. Agora, para chegar a um acordo final na hora de fazer esse acordo, digamos assim, para chegar a esse acordo final, a pessoa que está saindo, ela pode levar bens da empresa ou não? Isso não é levado em conta? Os bens da empresa pertencem a ela e o que ela tem na sociedade são as cotas, a participação referente a esses bens. Mas nada impede que esse pagamento se dê por bens ou mesmo em valores em espécie. Isso. Agora, doutor, neste caso que chegou ao STJ, qual foi o entendimento aqui da corte? O entendimento do STJ nesse caso foi que na dissolução houve a colocação de valor inestimável. Mas o ministro decidiu que esse valor, ele não é inestimável. Ele é estimável para poder aferir o valor da causa. E com isso ter reflexo nos honorários advocatícios, bem como nas custas processuais. Isso. Para finalizar, o que deve ser levado em conta, assim, para facilitar a resolução de um processo como esse? Os sócios terem bem, muito consciência do patrimônio que a empresa possui, qual é o grau de participação de cada sócio dentro desse contrato social, para poder, com isso, aferir qual o valor a ser restituído no caso de saída do sócio. Ok, doutor. Muito obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. Érica, eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto